A gente sabe que os jogos da Nintendo precisam urgentemente de tradução, mas essa missão do Breath of the Wild exemplifica toda essa discussão. Pra enfrentar a besta divina Varro-Dame, é uma das missões principais do jogo, primeiro a gente tem que chegar na cidade dos Goron. Porém, essa cidade fica em volta de um vulcão e se você chegar um pouquinho mais perto dela, você começa a pegar fogo, tá? Mas aí você se pergunta, como é que eu vou entrar na cidade? Existem diversas maneiras, afinal, Breath of the Wild é um jogo extremamente aberto. Porém, a mais recomendada, de uma certa maneira, é você criar um elixir que, ao tomar, te deixa imune do fogo por alguns minutos. Tá, mas como descobrir quais são os ingredientes certos para criar esse elixir? Horas, horas, mas é muito fácil, apenas lendo a descrição dos itens que estão em inglês. E não é só essa missão, na verdade, Breath of the Wild, assim como o novo Tears of the Kingdom, possui um universo e coisinhas específicas que é muito legal se você soubesse o que se passa ali.